Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é seu amigo Sérgio Zeguiar, seja muito bem-vindo a esse vídeo, tá? Vamos aí começar uma sessão legal, uma sequência, né? Uma sequência de apresentação dos nossos produtos e eu vou começar por ele, né? Nutrição Esportiva Magnus. Alô, Magnus Supreme da Omni Life. É incrível, incrível esse produto, tá bom? Então, veja bem, queridos, a você que está aí, que clicou nesse vídeo, já começa já a dar o seu like, né? Para que nós possamos mostrar esse produto para muitas pessoas do YouTube. A você que já é inscrito no nosso canal, fique à vontade, faça o seu comentário se você achar interessante, tá bom? Mas aqui eu vou compartilhar com você o benefício do Magnus Supreme. É isso mesmo, o Magnus Supreme é um produto que mais vende hoje, né? Dentro dos 30 e poucos produtos que nós temos hoje, liberado pela Anvisa aqui no Brasil, ele é um dos que mais vende, tá bom? Sabe por quê? Imagina só, você conhece pessoas que dormem cansada e acordam mais cansado ainda? Ah, eu acredito que sim, não é verdade? Pois é, o Magnus, o Magnus tira, tira aquele cansaço, aquela fadiga, aquele mal-estar, aquela vontade de ficar o tempo todo na cama, concorda comigo, né? Já aconteceu dias de você ficar assim? Pois é, o Magnus é incrível, né? Ele tira esse desejo, essa preguiça danada, aumenta a energia, né? Aumenta a imunidade também, ele também trabalha muito, 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 muito na resistência física pra quem pratica esportes, né? Pra quem corre muito, pra quem é jogador de futebol, ciclista, né? Pessoas que gostam de esportes radicais, é um produto maravilhoso. Esse produto vende muito, muito, muito pra quem faz academia. É isso mesmo, geralmente a pessoa que faz academia, ela trabalha e ela precisa de um gás a mais pra fazer as atividades físicas, né? Pra fazer academia. Então, por exemplo, ela usa muito esse Magnus pra que ela tenha aí um resultado sensacional, tá bom? O produto também ajuda muito, auxilia niáfitas, né? Mal-hálito, é isso também, ajuda muito pra mal-hálito. Melhora a circulação, diminui também o formigamento. É isso mesmo, às vezes a língua não consegue, né? É falar formigamento, isso mesmo. O produto é incrível. É até porque ele é rico em vitamina do complexo B, tá bom? Bom, gente? Riquíssima em vitamina do complexo B. Auxilia também no crescimento e fortalecimento dos ossos e osteoporose também, tá? Alivia câimbras, né? Pra você que sofre com câimbras, isso é falta de vitaminas. Então, é interessante usar muito o Magnus. A distensão muscular nas pernas e dores musculares. Conhece pessoas que, às vezes, vai jogar um futebol e aí dá um mau jeito no joelho, né? Nos tendões? Magnus nele. Conhece pessoas que têm fibromialgia? Magnus. É isso mesmo. Fibromialgia é muitas dores, né? Então, precisa usar o Magnus Supreme da Unilife. Gente, é interessante esse produto. Esse produto, ele é riquíssimo, né? Ele é riquíssimo em vitamina do complexo B. Portanto, ele contém vitamina B1, vitamina B2, a B6, a B12, a vitamina C. Contém também a niacina. É, isso mesmo. O ácido fólico, vitamina E, ácido potaltênico, cobre, cromo, zinco e muitas outras, né? Portanto, você não pode ficar sem usar o Magnus. Você que está assistindo esse vídeo, né? Que é o nosso cliente ou que pretende ser nosso cliente, né? Portanto, procura aí o distribuidor da sua cidade para que você possa realmente usar o produto adequadamente. E lembrando, não compre os produtos, não compre esse produto na internet sem ter o contato com o distribuidor. Sem ter o contato com o consultor de saúde. Porque é ele que vai cuidar de você. Ele vai fazer acompanhamento com você. Tá bom, meus amados? Um grande abraço para você. Fique com Deus. Compartilhe esse vídeo. Dá o seu joinha. E vamos juntos aprender cada dia mais aqui no canal Suplementos Micelizados. Um grande abraço. Um grande abraço.